Deixa eu mostrar pra vocês, pode vir aqui que você vai aparecer também, tá, mulher? É, vim aqui no Brunsa Carioca da marca Maravilhosa e vou começar, nunca fiz, vou fazer a primeira vez. Vou colocar um time leves aqui pra vocês, dá uma olhadinha e vê como é que é legal. E o dela é vegano, tá? Vou falar pra vocês depois quando o tio vai fazer ele, eu falo todas as informações pra vocês direitinho. Deixa eu só... Olha isso daqui. Olha isso daqui. Gente, e é vegano. É feito a base de cana de açúcar. Feito a base de cana de açúcar. Vocês tem noção disso? Olha a minha cor. Olha a minha cor! Eu tô perfeita! Ai, meu Deus do céu, peraí que eu não dá pra mostrar. Peraí que eu mostrei com um filtro, deixa eu mostrar pra vocês. Até sem... Olha isso aqui. Olha a minha cor! Gente, com a canela da caralho, da canela do açúcar. Vamos lá, deixa eu contar pra vocês, porque eu fiquei tão feliz. Quando você chega na rua e a pessoa fala, nossa, você vem pronta. Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, como é que tá ficando cada dia. Porque 48 horas fica bonitão, mas eu tô apaixonada. E além de tudo, a base é? Cana de açúcar. A base dele é cana de açúcar. Então, já gostei de um monte. Marquei o horário de vocês, vou deixar aqui o arroba. A Mari também, se vocês quiserem chamar ela, já segue ela lá pra ter todas as informações certinho. E eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando meu grão durante o tempo. Tô queimada. Vamos lá, deixa eu contar pra vocês, porque eu fiquei tão feliz. A Mari acabou de me mandar um WhatsApp, peraí, mas já te respondo. E eu tô tão feliz porque, assim, é tão diferente essa maravilhosa que fez em mim. É um produto 100% natural, vegano, dá pra grávida fazer. Quem tá amamentando também pode fazer. Não tem contraindicação. Tem mais alguma informação? Eu esqueci. Ele é indicado pelos dermatologistas, tá? Ele é um bronze natural. Ele é pra ser um bronze natural. Não é aquele bronze que você chega na rua e a pessoa fala, nossa, você fez bronze. Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, como é que tá ficando cada dia. Porque 48 horas fica bonitão, mas eu tô apaixonada. E além de tudo, a base é? É cana-de-açúcar. A base dele é cana-de-açúcar. Então, já gostei de um monte. E é isso. Marquem o horário de vocês. Vou deixar aqui o arroba. A Mari também, se vocês quiserem chamar ela, já segue ela lá pra ter todas as informações certinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando meu bronze durante o tempo. Tô queimada. Gente, eu fiquei uma semana fora de casa e agora eu vou ver o meu bode. Vamos ver a reação dele. Oi, Jennifer. Eu tava com saudade, Jennifer. Quer brincar de pega-pega? Eu vou falar em moda, a gente vai numa roda de viola hoje na fazenda, tá? Não gosto. Vai sim. Vai, Juma. Vou nada. Você já se divertiu de verdade? Eu vou falar em moda. Tô saindo de casa atrasada, tomando café da manhã, o pão na mão. Amei minha roupa hoje, essa camisa da Bao, essa daqui eu não sei onde eu comprei, e essa daqui é a da LM. Tá, muita saudade que eu voltei hoje de novo. Ai, gente, adoro, adoro tomar agulhada, é incrível. Vim hoje, vim hoje de novo. Ontem eu vim pra gente conversar, hoje eu vim pra gente tomar agulhada, né? Exatamente. Vem todas as coisas que eu tô fazendo na minha cara. Porque o nariz não acabou ainda também. A gente ainda tem minhas duas coisas que eu vou fazer. Incrível. Acho que é o meu nariz certo. Gente, olha o meu nariz. Tô cara de rica, né? Olha o meu nariz, você tá vendo o meu nariz? O nariz, ó. A pontinha. A pontinha do meu nariz. Nunca teve essa pontinha. Acabou, acabou o mundo. Vou terminar o mundo. Se cresceu. Vou explicar pra vocês se cresceu. Olha a massinha desse pão. Olha o tamanho que ficou. Gente, quanto mais airado tiver assim, ó. Tá vendo? Olha isso. Ó. Aí mais fofinho ele fica, viu? Hoje tem pão. Gente, a forma estava cheia. Mas a Jay começa a tirar o pão assando, o forno assando pra comer. Mas eu consegui fazer a montagenzinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? E aí eu dou a receita também. Pãozinho assado já. Não tem jeito. Tem que fazer o dela. Olha isso de queijinho. Olha. De mortadela com queijo. Deixa eu descer ele aqui. Porque, olha isso. O pão dá tudo isso. Aí eu fiz de calabresa. E fiz pra mim de... Pode vir, amor. De purê de batata com queijo e tomate. Tá vendo? Não tem jeito. Pão salgado, pão de queijo, pão doce e recheado Música É tudo bom ele ficar um pouquinho pior Fiz um suquinho de laranja Bora fazer uma ganache de chocolate Tá crescendo Tá quase dobro Tá um cheirinho tão bom de canela na cozinha Música Música Acho que já Acabou Ai Ele encosta sem queima né Hum Acho que tá assadinho já Vou enfiar um garfinho pra ver Assadinho Faca limpinha Agora vocês conseguem escutar Ó Faz uma casquinha crocante De açúcar com canela Então bora montar um bolo Que nós só pare de comer Quando nós dorme E quando nós dorme Às vezes nós sonha que tá comendo Aí a gente acorda pra comer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu só não sei O quanto vai ser Pra um assassino Porque tá no banho E aí Esse daqui É o pano de chão Que eu tô usando Desde o dia que eu botei o pé aqui Juro por Deus gente Olha a cor do tênis Dessa ser humano Isso porque ela falou Que esse tênis aqui Ela nunca ia pra balada com ele Pra sujar nessa condição Olhem isso Será que tem uma pessoa Que continua viva hoje? Será que vai ter uma mãe Que vai ser presa? E pra quem tá perguntando Olha isso gente Mais uma vez Ressuscitamos um morto Eu lavo com o que? Eu lavo com sabão neutro Sabão de coco O detergente incolor E o segredo é enxaguar muito bem Muito bem Na dúvida Coloque umas gotinhas de vinagre branco Na água Vinagre remove muito o sabão E depois você volta a enxaguar bem Com água corrente Essa partinha de baixo Gente pra não amarelar Eu faço uma partinha Com bicarbonato de sódio Água oxigenada volume 20 E um pouquinho de sapólio Aí pega uma escovinha de dente Passa um pouquinho Remove a sujeira primeiro E deixa um pouquinho lá Uns minutinhos Então essa parte de baixo Sempre vai tá branquinha E nunca vai amarelar Seu tênis vai tá velhinho Mas vai tá bem branquinho Tá bom? Essa foi a dica É... Gente, olha Eu vou tentar tirar a almofada Sem acordar ele Ele tava viradinho Olha a folga Olha a folga Do mundo Olha isso Can we go back Back to the love We started from Yeah Can we take it back Before it all went bad Remember how